Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia Hoje eu queria falar sobre as manifestações do dia 30 Embora já seja 1º de junho, novo mês, muita gente já tem até esquecido E o pouco significado disso não quer dizer que não venha posteriormente a ter algum significado E a influenciar de algum modo o debate político Não por conta das esquerdas, mas porque o centrão não morreu Pelo menos assim proclamam as páginas de internet, dos grandes veículos de internet E a esquerda vai tentar de algum modo se associar aos partidos de centro Como no passado recente os partidos de centro se associaram à esquerda Para se manterem vivos e poderem fazer o que estão fazendo hoje Portanto, foi um fiasco total a manifestação convocada para o dia 30 de maio Por quê? Porque naquele dia 15 houve uma adesão considerável Centenas de milhares de pessoas foram às ruas contra o governo Nesse de um discurso Qual foi o discurso? De que estaria acontecendo um corte de 30% Nos recursos destinados às universidades Mas no dia 30 houve esclarecimentos por parte do governo O que era corte terminou sendo compreendido pela população como contingenciamento E aí, claro, as pessoas não são o que esse pessoal pensa que elas são Mas o que a gente viu mesmo foi, primeiro de tudo Não houve manifestação O que a gente viu foi protestos sem significado Bandeiras vermelhas nas ruas Uma tentativa de soerguimento de um movimento fracassado no processo eleitoral de 2018 Aquela velha história do Lula livre Fora Bolsonaro Quer dizer, um protesto contra o sistema democrático brasileiro A maioria da população elegeu o presidente da república Porque aí ele está tentando fazer a sua parte para soerguer a economia E recuperar os empregos que foram detonados pelo governo que esteve durante 16 anos no poder Esta é que é a grande realidade E não tem absolutamente nenhum viés bolsonarista nessa análise que nós estamos fazendo É uma leitura pura e simples do momento político, econômico e administrativo Bom, mas gostaria que você deixasse o seu gostei, o like Se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para receber publicações futuras dos nossos vídeos É a nossa análise Claro que não vai se deter a esse viés das manifestações Mas é apenas uma introdução O que nós queremos mostrar é Primeiro de tudo Como anda a educação superior nos estados gerenciados pelos que patrocinaram essas manifestações Os membros do PT Do PSOL, se o PSOL administrasse algum estado Do PDT, do PSB Como é que está a Universidade Pública Estadual do Piauí Que é gerenciado pelo PT Como é que está a Universidade Federal do Estado do Piauí Será tema de um vídeo posteriormente Nós vamos fazer esse vídeo, claro Mas hoje eu queria falar especificamente sobre a educação superior E a educação pública do Estado do Piauí Como é que eles agridem a educação pública em nível federal Sem cuidar da educação Porque eu considero uma agressão Sem cuidar da Universidade Pública do Estado do Piauí Sem cuidar da sua própria condição de gestores Do sistema público de ensino Tanto de nível fundamental Quanto de nível médio E quanto de nível superior Porque aqui no Estado do Piauí nós temos uma universidade estadual Então eu preparei um dossiê Vou deixar toda essa documentação à disposição Dos nossos internautas Nós já temos quase 12 mil inscritos E eu fico muito feliz por isso Nosso canal tem crescido de maneira substancial Com menos de 6 meses de atividade permanente aqui São vídeos diários que nós temos postados Seguindo a recomendação do Youtube Sem reclamar Persistindo E é claro Isso é fruto da atenção que vocês Que são seguidores do canal Nos dão Então essa é a nossa observação A UESP Que é a Universidade Estadual do Piauí E nós vamos centrar em 3 pontos principais A nossa observação aqui Primeiro de tudo Mostrar a realidade desse ensino superior Nos Estados administrados pelo PT e pelas esquerdas Mostrar a realidade da UESP Aqui no Estado do Piauí E finalmente Será que existe um outro caminho para o Brasil Além do discurso de crise permanente E do conflito político instigado pelos que não têm o que fazer Porque são os trabalhadores que não trabalham E os estudantes que não estudam Protestos em dia de semana Por que eles não convocam protestos para um domingo Como fizeram aqueles que usam verde e amarelo Das cores da bandeira brasileira E por que você, meu prezado amigo Não vê as cores da bandeira do Brasil Nas manifestações dessas pessoas Você não vê Absolutamente Você só vê a vermelhidão desse comunismo desbragado E completamente irresponsável que legou ao Brasil Esses mais de 13 milhões de desempregados E esse fundo do poço da nossa economia Que eles só sabem resolver a custa de empréstimos E mais empréstimos Mas vamos à objetividade do nosso comentário aqui Do nosso vídeo Primeiro de tudo Mostrar a realidade do ensino superior Nos estados gerenciados pelas esquerdas Lá na Bahia Os professores estão em greve E nas manifestações Houve qualquer tipo de menção à greve dos professores Do estado da Bahia Que é gerenciado pelo PT? Não Absolutamente E houve algum manifesto na internet E o governador ao responder disse Quando descontou os salários dos professores Ele disse o seguinte Foi descontado os salários Para que a população não pensasse que eles estão de férias Observe É ilegal qualquer desconto em salário de professor Exceto quando determinado pela justiça Não houve reconhecimento de ilegalidade da greve Então são pessoas assim Eles acusam os outros de fascistas Quando fascistas são eles próprios É preciso que se detecte exatamente o que é o significado do fascismo Para que você identifique quem são os verdadeiros fascistas Quer dizer A realidade Nos estados administrados pelo PT É de total penúria Com muito discurso e propaganda A Venezuela na verdade é aqui E não se pode falar Não se pode fazer qualquer tipo de denúncia Ou dar informação Sem que haja ameaça Processo judicial Demissão das pessoas que fazem denúncias A justiça muitas vezes é usada para perseguir Jornalistas e bandidos São usados como instrumento de chantagem Contra cidadãos de bem Emissoras também Emissoras de televisão, de rádio Do mesmo modo São usadas para intimidar Através de falsas notícias Que são as fake news As pessoas de bem São usadas para desinformar a sociedade E dando notícias falsas Acerca desses falsos governos Desses governos fake Desses governantes fake Dizendo que eles estão realizando coisas que não estão Então essa é a realidade Nos estados que patrocinaram Esses manifestos A sociedade Infelizmente está empobrecendo Em estados como o Piauí Como a Bahia Como o Ceará Onde no começo do ano Nós vimos o PCC tomar de conta Onde o Palocci Que foi ministro da economia No governo Dilma Foi chefe da casa civil Foi ministro da fazenda No primeiro governo Lula Ele disse que O PCC Fez um coluio com o PT Para lavar dinheiro Da corrupção petista E lá no Ceará Também há o empobrecimento As prisões Houve rebeliões No começo desse ano Todo mundo acompanhou pela mídia Quer dizer Nesses estados Existem muitos caciques E poucos índios E apenas uma pitada da política Nesses estados Para que os senhores Tenham a noção exata do que é As oposições existem Mas existem de forma fragmentada Se dividem entre pessoas Que não conversam entre si Porque infelizmente Essas pessoas Elas são muito arrogantes E pertencem a uma elite Uma elite política Que está acostumada Desde muito tempo Aos altos cargos Facilmente cotadas Pelos que detêm o poder O PT Que não está nem aí Para a ética Não quer nem saber Quem vem O que ele quer É que venha Para ficar mais e mais tempo No poder E essas pessoas Da oposição São conhecidos como Oposição vira casaca E não sabem viver longe Do governo Porque para eles Governo É governo Então essa é a realidade Agora vamos falar da UESC Quero falar da UESC Para não encumpridar muito Já que o vídeo Já está ficando bem compridinho Passou o primeiro semestre E praticamente inteiro Funcionando em precariedade Apenas baseada no esforço Dos servidores e dos professores Houve uma greve Até o mês de abril Que se prolongou Até o dia 15 de abril No dia 1º de abril Houve uma audiência pública Convocada pela Assembleia Legislativa Sem qualquer tipo de esforço Do governo Para tentar resolver a greve Uma promessa Do governador E da sua equipe econômica Nossa senhora A equipe econômica Do governo do Piauí Deve ser uma grande equipe Basta ver a situação econômica Do estado Do Piauí É o último É a lanterna do Brasil O déficit da UESP É de 6 milhões de reais 6 milhões de reais Que esse governador O senhorzinho do Piauí Do PT Queria jogar na conta Do Bolsonaro Do presidente Bolsonaro Tanto é que ele levou com ele Os dois senadores Que ele tem ali O Ciro Nogueira E o Marcelo Castro Que anda sumido Está sumido O senador Marcelo Castro Professores Ameaçam entrar de greve De novo agora A partir do dia 10 de junho Sabe por quê? Porque não foi cumprida a promessa Que aliás Promessa é o que ele sabe mesmo O senhorzinho Bento Carneiro Vampiro brasileiro Pois bem Eles ameaçam de novo Agora no dia 10 de junho Porque o governo Não cumpriu a promessa De melhorar os salários E revitalizar a estrutura Da Universidade Federal Aliás Da Universidade Estadual Do Piauí Federal é depois Não fez antes Aí eu pergunto Por que faria agora? O que ele fez Foi negócio aí Da manifestação Contra o governo federal Que nem começou direito Porque eles não querem Deixar governar Eles não aceitam Parece que o monopólio Do governo É uma ditadura Venezuela é aqui Tanto é que os venezuelanos Estão vindo para cá Os servidores terceirizados Por que não atender Os servidores terceirizados Que estão Sem receber pagamento Desde agosto Do ano passado Agosto Do ano passado Outros estão Sem receber Desde dezembro A promessa Seria atualizar Em janeiro Há denúncias De alguns Que foram corajosos Lançaram vídeos Na internet Pessoas de Lagoa Do Piauí Pessoas de Gerumenha De Floriano E uma outra questão Que eu considero Extremamente grave Duzentos animais Foram Sacrificados Por falta de rações Na UESP Foi denúncia Dos próprios estudantes Eu vou inclusive Mostrar para vocês aqui Porque eu tenho Foi feita uma matéria Pela Cidade Verde O site da Cidade Verde Está inclusive aqui Deixa eu mostrar para vocês No vídeo Que eu vou gravar Eu vou gravar E vou Colocar Está gravando aqui Para a gente ver Está aqui O site Cidade Verde Foi publicado Do dia 25 de março Desse ano Alunos denunciam Morte de 200 animais Na UESP Por falta de rações Tem um vídeo Não vou poder reproduzir Para vocês Alunos dos cursos De saúde Da Universidade Estadual Do Piauí Realizaram manifestação Na segunda-feira 25 de março Estudando de medicina Judson Barros Contou que as categorias Possuem três principais Pautas Etc E 200 animais Sacrificados Por falta de rações Então quer dizer Isso é uma coisa Sinceramente Absurda Absurda Bom, eu quero finalizar Esse vídeo nosso aqui Fazendo uma observação Primeiro Olha aqui No site da Terça Livre Um boneco Que representava O presidente Jair Bolsonaro Isso aqui é um protesto Meu Queimaram o boneco E os palavrões Mais horríveis do mundo Isso aí saiu Em vários veículos Redes sociais E tal Isso aqui é um protesto Civilizado Pacífico Que essa turma faz Veja o tipo de educação A educação Sem educação A educação Que eles estavam Defendendo no dia 30 E o repórter Da rádio Jovem Pan Olha aí O nível cultural Desse pessoal Eles nunca viram Esse cidadão aqui Entendeu? Nunca viram Esse cidadão aqui Jornalista Agredido Absurdamente Marcelo Matos Chamado de fascista Chamado de bandido Aí um cara chega Bota o dedo Na cara dele Você é um bandido Como é que o cidadão Chama o outro de bandido Desse jeito Sem nunca ter visto O rapaz Dessa maneira É um Absurdo Ou não é? Como é que pode Um negócio desse? Então esse é o tipo De gente Que faz um protesto Pela educação Sem ter a educação Se comportando Como selvagem E depois Quer que Que seja considerado Um protesto Pela educação Bom O vídeo ficou bem Extenso Eu acho que é Mais ou menos esse O debate Que a gente tem que levar Mostrar a realidade Do que acontece Nos estados Onde eles dizem Que a educação Vai mal Mas não mostram Por que vai mal E oportunamente Nós vamos falar Sobre a Universidade Federal Aqui do Piauí E vamos falar Como os países Que conseguiram vencer A questão Do emprego Conseguiram Por que conseguiram Vencer a questão Do emprego Tá bom? Se você gostou Deixa aí o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Para receber vídeos futuros Aqui do Tony Rodrigues Além da notícia Grande abraço Muito obrigado Valeu Tchau Tchau Tchau